No dia 21 de setembro, comemoramos o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. Nessa data, aproveitei a oportunidade e protocolei, nessa casa, o Projeto 346-2017, que trata da necessidade, com aprovação do projeto, que seja constado na carteira de identidade de cada pessoa com deficiência, da deficiência, para evitar o sofrimento dessas pessoas de toda a vida que tem um concurso público ou a necessidade de alguma questão ter que comprovar novamente a sua deficiência.